O Matheus Silva. Vamos lá com o Gabriel. Aí ele começou com a meia-volta, oitava, a parada de mãos, o giro. Um tipe, um t-excelente. Rendeu até aplauso ali dos treinadores, foi pra ponta. Uma boa paralela até agora, hein? Desceu em rile, foi a parada de mãos novamente, conseguiu chegar bem na vertical. Um stute que é muito bom. Agora vai pra saída. Ainda não, né? Aí fez uma pirueta num braço. Um exercício muito difícil. Agora sim, a saída em duplo mortal carpado. Ah, ia ser cravada. Deu um pulinho pro lado, mas tá tudo bem, uma série muito boa. Gostei bastante da postura nos exercícios. Olha aí de novo, o giro gigante. Opa, tá acelerado, né? Aí fez um tipe que eu disse. É que eu acho que ali ele falou, nossa, acho que ele não tá com essa velocidade toda também, não. Aí fez um stute que faltou um pouquinho pra chegar à parada de mãos. E aí a saída em duplo mortal carpado, aí a gente falou, ah, ele ia ficar cravado, mas deu um desequilibriozinho para o lado. Tchau. Tchau.